Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, bom dia Salve Jesus, salve Maria Santíssima Sempre temos que iniciar qualquer coisa em alto astral Tudo que eu iniciar com o astral baixo, com a energia baixa Não vai ter o resultado que eu desejo, não vai mesmo Porque eu já comecei devagar Se eu começo devagar eu vou ficando mais lento, mais lento, mais lento E não vou conseguir alcançar Por isso que no programa Madrugada com Deus Mesmo sendo na madrugada O momento em que você está Já para se recolher Para descansar Não é? Depois de um dia de atividade Nós começamos o dia dessa forma Dizendo a você Bom dia Não é? Porque é assim que eu desejo Isso vem da minha alma O meu desejo que você tenha Este dia que está iniciando Muito bom Muito bom Esse é o meu desejo Por quê? Porque eu também desejo Para mim Que o dia seja bom Então Vamos desejar Para todos E assim vibrar Para um dia bom Para todos nós Não é? Bom gente No programa de hoje Vamos ouvir sempre a palavra Da espiritualidade São espíritos que se prepararam Para nos ajudar Alguns dias eu falei sobre Como que um espírito Como que um espírito Ele chega A A Esse Título Não sei se bem a palavra Título Mas ele chega A essa condição De Guia Como? Como que ele chega A essa condição De guia? Porque Ele se capacitou Ele estudou Ele Ele Se empenhou E ele aprendeu muito E o seu aprendizado O fez capacitado O fez capacitado A Se transformar Em um guia Não é? Bom A gente vai ouvir Um desses guias Hoje Nós vamos ter a honra De ouvir Igor Romono Desculpa Igor Romonove Igor Romonove Igor Romonove Daqui a pouquinho Nós vamos ouvi-lo Que ele vai falar Como mudar A nossa vida Você sabe Como mudar A sua vida? Boa Esse título Não é? Como mudar A vida Quando eu não gosto De algo Eu preciso mudar Quando eu não estou Satisfeito Eu preciso Eu quero Eu vou mudar E como fazer Para mudar? Você sabe? Tudo começa Pelos pensamentos Tudo em nossa vida Tem o seu início Em um pensamento Aquilo que eu estou Hoje vestindo Aquilo que eu estou Hoje utilizando Inclusive a internet E tudo em teu entorno Para um pouquinho E olha o que está Em teu entorno Faz isso por você É um pedido Que eu te faço Vai Para Para um pouquinho Vai O que você estiver fazendo Olha em torno O que você está vendo Sabe que antes De você Ter o que você está vendo No seu campo De visão Aquele objeto Essa coisa Ela foi um pensamento De alguém E esse alguém Acreditando no pensamento Ele fez Se formar Ele criou forma Olha que Interessante Mas uma coisa Que a gente Nem para Para pensar É tão comum Esses objetos Do dia a dia Que a gente Nem para Para pensar Que um Olha só Uma xícara Uma xícara Ela um dia Foi um pensamento De alguém Alguém pensou Eu vou fazer Uma xícara Rosa Com esse formato Não é Desse tamanho Então alguém Pensou E foi lá E materializou Pelos atos Mas tudo Deu início No pensamento Como Mudar a nossa vida Mudando A forma De pensar Se hoje Eu tenho O que eu tenho É Simplesmente O resultado Do que eu pensei Ontem Mas se Amanhã Eu quero algo Diferente Eu tenho que Começar a mudar Por aqui Olha E você sabe Que nós estamos Em constante Transformação Todos nós Estamos mudando Constantemente E essa mudança Para que seja Para o bem Para melhor Tem que ser Uma mudança Através Do conhecimento Quanto mais Conhecimento Adquirido Maior será A minha capacidade De transformar As coisas Sabe Sabe Quando você Está Desagradado Com uma Situação Essa Situação Pode mudar Quando eu Mudo A forma De pensar Exemplo Ai Eu estou Doente Estou Triste Ai Que dor Está doendo Está doendo Está doendo Eu tenho Uma doença Eu falo De doença Eu quero Melhorar Mas eu estou Sempre falando Ai Eu tenho Essa doença Quer ver o Exemplo Uma pessoa Que está Diabética Ela vai ao médico Fala Doutor Eu tenho Diabete Ou então Ela conversa Com alguém Alguém oferece Um doce Para ela Ela fala Não Não Eu não posso Porque eu tenho Diabete Eu tenho Diabete Ela vai Repetindo Isso Para todo Mundo Que ela Tem Diabete Poxa Se ela Tem Diabete Então A diabetes É dela Ela comprou Então É meu É minha Diabete Essa Postura Mudando Por exemplo Eu estou Diabético Eu estou Diabético Quer dizer Eu estou Momentaneamente Vivendo Essa situação Momentaneamente Então a partir Do momento Em que Momentaneamente Doente Quando eu tenho Certeza Que é um Momento Da minha Vida É porque Eu vou Gerar As energias De mudar De transformar Não é mesmo? Então eu vou Transformando No momento Certo No momento Certo Então tudo Começa Quando eu Tenho Convicção Que o meu Pensamento É o poder Maior Não é? Bom Esse é o programa Madrugada com Deus Nós vamos fazer A nossa prece A prece De início Do programa Vamos orar A todos Para que? Para que possamos Receber De Deus Tudo Que precisamos E vamos pedir Nessa singela Oração Que Deus Possa Que Deus Possa Nos fortalecer Para que a minha Mente A nossa Mente Faça as mudanças Senhor Obrigado Obrigado Meu Pai Obrigado Por me Conceder Essa capacidade De pensar E transformar Humildemente Pedimos Senhor No silêncio Deste dia Que amanhece Venho pedir Te a paz A sabedoria A força Quero hoje Olhar o mundo Com os olhos Cheios de amor Quero ser paciente Compreensivo Manso E prudente Quero ver Além das aparências Senhor Os Teus filhos Como Tu mesmo Os vês E assim Não vê Se não o bem Que há em cada um deles Fecha meus ouvidos A toda calúnia Guarda a minha língua De toda maldade E que só de bênção Se encha a minha alma Que eu seja tão bom E tão alegre Que todos aqueles Que se aproximarem De mim Sintam A Tua presença Reveste-me De Tua beleza Senhor Para que no decurso Deste dia Eu possa Te revelar A todos Que assim seja Amém 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 Bom Depois dessa prece E de conhecermos O poder de transformação Que existe Em nossa mente Nada melhor Do que ouvir Nosso amigo Igor Romo 9 Salve Jesus Salve Nossa Senhora Que a luz destes Ilumine sempre O caminho De todos vós Vieram A casa espiritual Para falar Com os espíritos Estão preparados Para entender A isto Pois muitos Vêm A casa espiritual Buscando Soluções materiais Buscam razões materiais Junto A um espírito Da onde a visão Abrange Não só a visão Material Mas tudo O que engloba Vossa vida E do quanto A interferência Energética Influencia No seu Dia a dia Material Mas muitos Não se dão Conta disso Muitos Não observam Não percebem Pela pressa Da qual vivem Não se dão O direito De sentir Verdadeiramente A vida E se assim Se desse o direito Iriam perceber Que não lhe falta Ajuda Que tu é Bem amparado Que tu tem Um grande amigo Que está sempre contigo A lhe alertar A lhe intuir Mas quantos Quantos Que se dão o direito De perceber E colocar em prática Isso A pressa Esta grande inimiga Faz com que Todos errem E faz com que A hora A qual o mal Chega Vai não Buscar a ajuda Mas é necessário Compreender Como que Essa ajuda É trazida Não só De uma forma De uma reforma Íntima Da qual Tu tem que Compreender Que tem que Haver mudanças Em ti Para que a vossa Vida tome Um novo caminho Uma nova direção E tu possa Novamente Equilibrá-la Pois enquanto Não muda Enquanto Resiste E queres Fazer Da vossa Vida Como vem Fazendo Como mudar Como fazer Com que Encontre A resposta A cura O bem Da qual Está a buscar Nada acontece Assim Ensinou Nosso Senhor Assim Nós buscamos E colocamos Em prática E assim Compartilhamos Com vós Aquilo que Nos fez Compreender Como Sair Das perseguições Das tristezas Das mágoas E nunca Desistir De sermos Prósperos Nunca Desistir De vencer Por isso Que pedimos Sempre a todos Que acreditem Naquilo a qual Sintam Verdadeiramente Por isso A importância Que nós Batemos Batemos Fazendo com que Entendam Do quanto é importante Cuidar Do ambiente Da qual vivem Para que ali Tu perceba A ação De nós De uma Grande falange Que quer ver Vós Fortalecido Mas O simples fato De pedir Para que Organizem A sua casa É uma Grande dificuldade Muitos Não ligam Para este pedido E continuam Deixando A vida Como ela Está Bagunçada As soluções Nunca chegam Ou chegam Agora e amanhã Um problema maior Aparece E não entendem Que enquanto Não organizar Estruturar Plenamente A vossa Vida As condições De melhoras Se limitam A esta condição Que tu Mesmo Coloca Por isso A observação Em colocar A prática Essas Pequenas Orientações É o que É o que Fará A diferença Aí tu Vai entender Verdadeiramente Por que pedimos Para que Estudem Aprendam Porque não Queremos Ninguém Independente Ninguém Querendo E vindo Perguntar Por qualquer Coisa O que tu Acha O que eu Faço Querendo que A decisão Caiba a nós E não Cabe Sois vós Dono De vossas Vidas Que tem Que ter Essa decisão Que tem Que ter A firmeza E fazer Com que Assim tu Coloque Em prática O seu Desejo E quando Se estrutura Quando tu Cria Essa condição Tu vai Saber Exatamente Daquilo A qual Tem que Fazer Mesmo Que Muitas Vezes Aparentemente Desapontem Outras Pessoas Maguem Outras Pessoas Mas Quando se Faz Com Verdade Tu Verá Que As brigas Aparentes As discussões Aparentes Lá na frente Há um Reconciliamento Pleno Pois tu Usou Da verdade Da sinceridade E isto Faz com que Aquele Mais a frente Quando Se Buscar A esse Também Vai entender Do quanto Foi precioso Aquele Chacoalhão Aquela Dura Decisão Da qual Tu Fez E assim A nossa vida Tem que ser Sempre Fazendo E decidir E agir Pela verdade Nunca Se Influenciar Nunca Se Tendenciar A nada Mas sim O equilíbrio Daquilo Que sabe E principalmente Daquilo A qual Sente Quando Permite Que o Vosso Conhecimento Esteja Aliado Ao seu Coração Tu Anda Numa Linha Plena Plana Não Não Há Dificuldades Tu Consegue Superar Todas As Suas Dificuldades De maneira Na persistência Na Determinação Tu Não Vai Ficar Esperando Que Outros Consigam Algo Para Que Tu Se Beneficie Tu Vai Luta Sabendo Do poder E força Qual Em Ti E Assim Tu Vai Estruturando A Vossa Vida Assim Tu Vai Despertando Os Talentos Que Há Em Vós E Assim Tu Não Mais Vai Ficar Reclamando De Nada De Ninguém O Tempo Como É Dito Repetido Inúmeras Vezes Acá O Tempo É Único Se Tu Fica Reclamando 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 Tu Perde Tempo Reclamando Mas Se Tu Busca Por Que Acusar Vai Resolver Vai Resolver Quando Tu Agir Quando Tu Colocar Em Prática O Desejo De Fazer A Vossa Vida Retomar O Caminho Do Bem Da Qual Tu Queres E É Disto A Qual Tem Que Buscar Tirar Filtrar Reforma Íntima Não Deixar Com Que Nenhum Tipo De Tendência Do Mal Interfira Nós Vemos Do Quanto As Pessoas Dão Ouvidos A Outros Que Chegam E Falam 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 E Se Interfere E Deixa De Fazer Aquilo Que É Certo Porque Não Se Permitiu O Coração Mas Ouviu A Maldade A Maledicência Que Chegou Até Ele E Assim Tu Retarda A Sua Vida O Vosso Progresso Não Permita De Forma Alguma Que Esses Males Interfiram Na Vá A Luta A Felicidade Existe Sim Ela Depende Apenas De Vós Da Vossa Vontade Não Desista Porque Deu Errado Um Relacionamento Não Desista Porque Tu Foi Despedido Não Desista Porque Está Com Problemas Financeiros Existe O Problema Mas Tenha Certeza Solução Também Existe O Que Tem Que Fazer É Preparar Te Condição Tenha Certeza Tu Cria Por Maior Dificuldade Financeira Que É A Grande Desculpa Da Qual Muitos Usam Eu Não Tenho Dinheiro Para Isso Eu Não Tenho Dinheiro Para Aquilo Como Se O Dinheiro Fosse O Principal Fator Para Que A Sua Vida Prosperasse E Não É Tenha Certeza Não É Se Tu Observar Das Orientações Trazidas Tu Vai Ver Que Tu Pode Agir De Várias Maneiras Sem Um Único Centavo Mas Quantos Se Dão Conta Disso Eu Não Posso Fazer Muitos Falam Que Nem Rezar Não Podem Não Podem Comungar A Sua Fé Dentro Do Seu Santo Lar Porque O Que Vão Pensar De Mim Se Eu Me Ajoelhar E Fazer Uma Preste Acender Uma Vela Ainda Mais Se Quando Pedimos Uma Vela Colorida O Preconceito Cria Barreira E Tu Não Propaga O Seu Querer Muitos Como Foi Dito Aqui Pelo Nosso Irmão Giuseppe Eu Vou Ter Fé Se Tu Me Fizer Conquistar Algo Se Eu Conquistar O Meu Emprego Eu Tenho Fé Oras Tem Que Ter Fé Agora Acreditar Que Tu Pode Conseguir Seu Emprego Que Tu Pode Se Curar E Não É Uma Pratica Exercita Exterioriza Uma Força Que Tu Vai Ver Do Quanto Tu Pode Aí Tu Não Vai Mais Ficar Esperando Tu Vai Agir Aí Tu Vai Entender O Que É Fé É Busca Realização É Determinação É Força É Vontade Aquilo Que Ensinou Nosso Senhor O Que Tu Queres Busca Se Empenha Se Determina E Deixa Como Que Os Seus Olhos Vejam Apenas O Que É Bom E Não Deixam Que Os Outros Enxerguem Por Ti Que Os Outros Pensem Por Ti Que Os Outros Falem Por Ti Que Os Outros Decidam Por Ti Sejas Tu Dono Da Vossa Vida Sejas Tu Aquele Que O Pensamento E Sentimento Equilibrados Determinam O Caminho Da Vitória E Da Conquistas Nosso Senhor Disse Tudo Que Queres Podes Alcançar A Tudo Tu Pode Mas Nem A Tudo Tu Está Preparado Ainda Mas Se Preparar A Tudo Tu Consegue Queres Ser Um Milionário Prepara-te Milionário Materialmente Prepara-te Tu Vai Ser Mas Aí Tu Vai Entender Que A Riqueza Material É Apenas Mínima Perante A Riqueza Espiritual Que Aquele Que Busca O Conhecimento Encontra Aí Entende Daquilo A Qual Ensina Nosso Senhor Nada Lhe Faltará Se Tiveres Fé Uma Pequena Fé Daquele Grãozinho De Mostarda Que Transforma A Vida Daqueles Que Assim O Fazem Queres Mudar Sua Vida Busca O Caminho Desta Fé Busque Acredite Não Desista Não Peça Um Milagre Antes Busque Ele Aí Tu Vai Ver O Que É Fé Aí Tu Vai Entender O Que É Fé Essa Crença Da Qual Não Limitará Mais A Sua Vontade Não Parará Porque Alguém Falou Isso Ou Aquilo Tu Vai A Luta E Tu Vence Acredite Tu É Tu É Mais Capaz Do Que Tu Acha Que É Força Todos Têm Mas Quantos Que Desistem Por Se Deixar Que Essa Influência Decida Por Vós Não Se Acomode Não Desista Persevera E Tenha Certeza A Luz Do Cristo E Guiará A Vós Ao Caminho Da Vitória Por Mais Demorado Que Muitas Vezes Pareça Ser Não É Pois Nosso Senhor É Tão Sábio Tão Sábio Que Ele Permite Muitas Vezes Colocar Uma Duas Três Dez Cem Pedras No Seu Caminho Para Que Tu Cumpra O Caminho Da Maneira Certa No Tempo Certo Para Que Tu Não Seja Precipitado Para Que Tu Não Seja Ansioso É Apenas Uma Preparação Para Que Na Hora Que Aquele Perseverante For Vai Encontrar Vai Realizar Vai Fazer Com Que O Bem Adquirido Não Mais Seja Perdido De Nenhuma Forma Pois Cumprindo As Coisas A Qual Ensina Nosso Senhor Tu Se Ali A Ele Tu Será Um Cono Cristo Tu Estará Em Paz Uma Paz Da Qual Não Há Corrupção Aonde Tu Prevalece Pela Lei De Deus Aí Tu Vai Entender Que Cumprir A Leis Dos Homens É Simples Porque A Lei De Deus Prevalece Sempre É A Lei Que Vai Prevalecer Pela Eternidade Não É Uma Lei Temporária Como O Plano Carnal Coloca Mas A Lei De Deus É Eterna E Tu Vai Entender Amar Ao Teu Próximo Amar A Teus Pais Respeitar Não Roubar Não Furtarás Não Cobiçarás Mulher Nada De Ninguém Tu Entenderás Essas Leis Que Fará Com Que Tu Saiba O Verdadeiro Sentido Da Vida Onde O Amor A Base Principal Prevalece Em Tudo Quanto Tu Faz Do Simples Ato De Cuidar Da Sua Casa Do Simples Ato De Se Alimentar Do Simples Ato De Buscá O Seu Trabalho Do Simples Ato De Comungar A Vossa Fé O Amor É Essência É A Base É A Força Que Fará Com Que Faça Com Que Tu Vença É Esse Amor Por Ti Que Fará Com Que Teus Olhos Vejam Que Teus Ouvidos Olçam E Que Assim Tu Vai Perceber Sentir Da Gama De Amigos Que Está A Sua Volta Essa Multidão Da Qual Paulo Expressou Várias Vezes Que Estão Cercados E A Vibração Proporciona Com Que Só Bons Amigos Verdadeiros E Bons Amigos Estejam Em Vossos Caminhos Queres O Bem Queres Trabalho Queres Saúde Queres Paz Prepara-te Luta Se Empenha E Tenha Certeza Terá As Bençãos De Nosso Senhor Para Que Tu Coloque As Vossas Pernas A Esse Caminho E Tenha Certeza Alcançarás Que A Luz De Nosso Senhor Brilhe Sempre No Caminho De Todos Vossos Sabe Obrigado Meu Irmão Igor Romanov A Decisão Cabe A Cada Um Não É A Transformação Vem Das Decisões Que Cada Um Toma As Decisões Faz Com Que O Nosso Futuro Se Forme Obrigado Meu amigo Igor Romanov Por Todo Esse Conhecimento Que Nos Fora Trazido Obrigado De Coração Quando Jesus Diz Assim Vós Sois Deuses Ele Deixa Claro Que Eu Posso Transformar Tudo Eu Posso Mudar A Minha Vida A Partir Do Momento Em Que Eu Começo A Ter Um Pensamento Mais Firme Então Tudo Começa Na Força Do Pensar Obrigado Obrigado De Coração Eu Agradeço Agora A leitura Dos Quatro Evangelhos Com Paulo De Moraes Passamos A Apresentar Os Quatro Evangelhos Revelação Da Revelação Jean Batiste Roustan Narração Paulo De Moraes Pergunta Homens Que se Dizem Filósofos E que Acreditam Hover Penetrado Segredo Do Princípio De Todas As Coisas Sustentam E Ensinam Que Deus É O Todo Universal Que Constitui Uma Ingenuidade Pretender-se Que o Criador Incriado Seja Pessoal E Distinto Da Natureza De Tudo Que É Na Ordem Da Criação Que Dizeis A Isso Resposta Ingenuidade Grande É A Desses Espíritos Profundos Eles Chamam Todo Universal A Causa Primária De Todas As Coisas Que Troquem Os Termos E Encontrarão Deus E Terão No Todo Universal O Instrumento E O Meio De Criação De Todas As Coisas Um Efeito Sob A A A Potência Criadora E Terão Como Causa Primária Deus Criador Incriado Sim Nada Pode Ser Sem Uma Causa Primária Deus É Aos Vossos Olhos A Causa Genérica De Todas As Causas Primárias Dizemos Genérica No Sentido De Princípio Criador De Toda A Geração Em Todos Os Reinos Perguntai A Esses Sábios Que Não Passam De Pobres Cegos A Disputar Sobre Cores Qual A Nascente Desse Todo Universal Donde Eles Tiram Todas As Coisas Que Respondam Que O Expliquem Sem Deus Criador Incriado Inteligência Pensamento Fluido Que Respondam Que O Expliquem Sem Deus De Quem Parte E Com Quem Confina O Fluido Universal Que Como Instrumento E Meio De Todas As Criações De Ordem Espiritual De Ordem Fluídica De Ordem Material Comanda Tudo O Que De Deus Deriva Mediante Leis Eternas Imutáveis Como Imutável É A Vontade Daquele De Quem Elas Emanam Mediante A Aplicação A Apropriação E O Funcionamento Sob A A A A Espiritual Universal Dessas Leis Que Participam Da Essência Mesma De Deus Eles Dirão Natureza Leis Universais Acaso Mas A Causa Primária O Tronco Onde O Encontrarão A Natureza Como Fonte Primitiva E Geratriz O Acaso A Harmonia Universal Não São Apenas Na Boca Desses Homens Orgulhosos E Impotentes Para Compreender E Explicar Meras Palavras Com Que Disfarçam O Pensamento Profundo Que Só O Termo Deus Pode Traduzir Deus Criador Incriado É Pessoal E Distinto Da Criação Como A Causa É Pessoal E Distinta Do Efeito Se Bem Que Este Decorra Dela E Lhe Permaneça Ligado Deixai Que Divaguem Deus É Uma Essência Tão Acima De Toda E Qualquer Imaginação Que O Homem Ainda Não Pode Nem Deve Tentar Analisá-lo Não Façais Como As Crianças De Colo Que Vendo Brilhar Uma Chama Temerariamente Estendem A Mão Para Pegá-la A Dor É A Consequência Imediata Da Imprudência Para Procurar Descompreender O Que Dada A Vossa Natureza Vos É Agora Incompreensível Esperai Que Tenhais Saído Das Faixas Infantis Que Ainda Vos Envolvem Aguardai Que Vos Tenhais Purificado Para Poder Descompreender Por Enquanto Não Vos Podemos Dizer Mais Do Que Isto Deus Deus O Nosso Deus É O Ser Que É E Será Desde E Por Toda A Eternidade É O Soberano Indulgente E Benigno Que Reina Sobre Todas As Coisas Inteligência Suprema Que Dirige Tudo O Que É No Universo Na Imensidade No Infinito Quanto Tendes Que Progredir Pobres Criancinhas Que Ainda Não Abristes Os Olhos A Luz Para Poderes Suportar O Brilho Desse Astro Luminoso Dizemos Astro Luminoso Por Se Nos Não Depararem Na Linguagem Humana Termos Que Possamos Empregar Para Exprimir Tão Elevado Com Grande Pensamento Deixai Que Todos Os Pensadores Devaneiem A Vontade Caminhai Para Adiante E Não Esqueçais Que Não Sendo A Luz Feita Para Cegos Os Que Lhe Quiserem Pôr Olhares Indiscretos Possivelmente Ficarão Atacados De Cegueira Acompanhe No próximo Programa Mais um Trecho De Os Quatro Evangelhos Revelação Da Revelação Jean Baptiste Roustan Programa Madrugada Com Deus Sempre Junto A Você Trazendo Toda Esta Espiritualidade Que Nos Fortalece A Leitura Dos Quatro Evangelhos Sempre Aqui A Palavra Da Espiritualidade São Energias Necessárias Para O Nosso Fortalecimento E O Nosso Bem-estar Não É Bem-estar Espiritual Bem-estar Físico Bem-estar Emocional Espíritos Espíritos Que Vem Em nome De Deus Nos Ajudar Eles Querem Que Nós Pelos Nossos Atos Pelas Nossas Atitudes Pela Nossa Crença Possa Alcançar Tudo Quanto Deus Tem A Nos Dar Nenhum Espírito Vem Em nome De Deus Fazer Aquilo Que Cabe A Nós Fazermos Sabe Quando O Espírito Se Compromete O Cigano Juan Dominguez Sempre Diz Isso Quando Ele Se Compromete Com Alguém Ele Vai Ajudar Esse Alguém A Despertar A Consciência De Que É Capaz De Transformar Ele Não Vai Simplesmente Trazer Moleza Como O Próprio Diz Eu Não Vou Trazer Facilidade Não Ajuda Espiritual Não É Trazer Facilidade Não É Tirar Os As Dificuldades Da Vida Os Desafios Não É Tirar Desafios A Ajuda Do Espírito É Fazer Com Que Você Tenha Consciência De Que Você É Capaz De Vencer Então O Espírito Se Aproxima Ele Traz O Seu Conhecimento A Sua Intuição Ele Vai Tirando Aqueles Que Não Somam Na Sua Vida Isso Pode Claro Que Pode Pessoas Que Só Ficam A Subtrair Tirar De Você O Espírito Ele Pode Sutilmente Fazer Com Que Essas Pessoas Saiam Do Seu Caminho Mas Ele Não Pode Nunca É Fazer A Sua Obrigação Isso Não Porque Isso Não É Uma Ajuda Não Isso É Roubar De Você Oportunidade Então O Espírito No Intuito De Te Ajudar Ele Se Aproxima Está Ali Sempre Trazendo Ânimo Dizendo Estou Com Você Estou Aqui E Você Sente Mas Sente Não Naquela Ideia De Tem Um Vento Aqui Tem Um Calor Aqui Do Lado Não É Nada Disso Sabe Aquela Coisa Sobrenatural Ai Tem Algo Sobrenatural Aqui Do Meu Lado Não Não Precisa Disso Espírito Não Quer Ter O Mérito Ou Crédito Por Você Melhorar Ele Trabalha Na Sutileza Para Que Você Para Que Você Possa Saber Para Que Você Possa Saber Que É A Sua Ação Que Levou A Sua Melhora O Crédito Tem Que Ser Sempre Seu Sempre Seu Nunca Associar A sua Melhora Eu Melhorei Graças Ao Espírito X Não Porque Senão Você Fica Dependente Daquele X Espírito Não Você Melhorou Porque Você Foi Buscar Ajuda Espiritual Você Colocou Na Sua Vida As Informações Que Fora Trazida Foi Você Que Fez O Espírito Contribuiu Sim Mas Foi Você Que Realizou Não É Mesmo Porque Você Também É Um Espírito Filho De Deus Preparado Para Vencer As Fraquezas Da Carne Tá Lá Mateus 26 41 Ora E Vigiai Para Não Caires Nas Tentações Pois Na Verdade Você Espírito Está Pronto Mas Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada Com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A Espiritualidade De Você Tentações Obrigado.